Tira a ordem, tira a ordem Alô Luiz Gilbomis, Luiz Gilbomis meu parceiro Aonde quer que esteja, vem comigo A nossa idade de Deus Que maravilha, é disso, é disso que o povo gosta Como nunca foi diferente Sorri pra mim, caralho Alô Luiz Gilbomis, Luiz Gilbomis Adivinha quem chegou, fazendo força Me esconde de sacudosa Socorro a lute, chacarepa barra Toma cuidado, a culpa vai te esperar Adivinha quem chegou, fazendo força Me esconde de sacudosa Socorro a lute, chacarepa barra Toma cuidado, a culpa vai te perguntar Vem verificar essa magia Fazer tirar a fantasia O sol descansado, o sentido que eu te dou O sentimento de amor Alô Luiz Gilbomis, Luiz Gilbomis Alô Luiz Gilbomis, Luiz Gilbomis Alô Luiz Gilbomis, Luiz Gilbomis Montando terra, chacarepa barra Montando terra, chacarepa barra Toma cuidado, a culpa vai te esperar Vem verificar a fantasia Vem verificar a fantasia Vem verificar a fantasia Adivinha quem chegou, fazendo força Me esconde de sacudosa Socorro a lute, chacarepa barra Toma cuidado, pra guardar Toma cuidado, a culpa vai te esperar Vem verificar a fantasia Montando terra, chacarepa barra Tão cuidado, pra guardar Toma cuidado, a culpa vai te esperar Toma cuidado, a culpa vai te esperar Vem verificar a fantasia Mas me esconde de sacudosa Fazer tirar a fantasia Fazer tirar a fantasia Como pílculo, morado, e no mercado de amor são criador. Tornado no mundo, tem que ter unidade de ser show. Porque da palavra, o negócio foi que saiu na juíza, é a palavra dele. E aqui, já abatei o governo, hoje pode ser o Brasil. E aqui, já abençoou o negócio, o negócio foi que saiu na juíza, é a palavra dele. Vem lindar, vem lindar, analisar o brilho, hoje não tem pra mim, vem lindar, não tem o povo, quero sempre amar, eu te espero, vem lindar, não faz de conta minha, já não vou lindar. Vem lindar, 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 vem l Amém. 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 Olha aí a minha diretoria! Eu sou caroado de jacaré-paguai, toma cuidado do caro de pé, adivinha quem chegou, a ter medo, 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 a ter medo.